Ai, 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 kaká, vem cá, ô, velho, isso é paia, cara, é o que você fez, bicho, que? Você, cara, como é que você faz isso com o cara, velho, olha só, isso é paia, Deixa eu olhar só como é que o moleque tá aqui, derrubado, velho. Olha só a cara do moleque, velho. Caralho, isso que a pinga não faz com o moleque, velho. Olha só. Isso é um Zé Buceta, velho. Olha só. Caralho. Ai, ai. Isso é um Zé Buceta mesmo. Arranca as calças dele aí, Cacá. Ele tá roncando, velho. Ele tá roncando. Ele tá roncando, velho. Peraí, peraí. Recordou.